Lula disse que os videogames fazem as crianças ficarem violentas e levam o número de mortes pra mais do que a Segunda Guerra Mundial. Sério, eu não tô exagerando, ele disse isso mesmo, isso é absolutamente insano, bizarro. Gente, eu vejo desde criança, eu já falei isso em vídeo pra vocês, gente falando que, né, videogame é coisa do capeta, que faz você sair matando gente, não sei o que, não sei o que lá, mas assim, falar que o videogame, que todo videogame é violento e que o videogame faz com que o número de mortes supere o da Segunda Guerra Mundial, gente, o Lula tá gaga, o Lula tá senil, ele precisa ser interditado, alguém precisa chegar lá, pegar uma procuração e falar ô Lula, deixa eu tocar o país aqui porque você não está em pleno gozo das suas faculdades mentais, você já não controla, você não tem mais consciência de si próprio pra falar uma bizarrice, um absurdo desses. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês e a gente vai falar sobre ele parte a parte, porque assim, quando eu penso, quando você assiste o vídeo, você fala, não, chegamos no maior absurdo, só que aí passa 15 segundos, chegamos no maior absurdo, passa outros 15 segundos e fala, não, daqui não pode piorar, é realmente assim um negócio assustador, né, e você vai ver essa prova de senilidade do Lula logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo pra que o máximo de pessoas possível veja, inclusive os eleitores do Lula, vejam que ele não está com menor capacidade, assim, sequer de tomar decisões por escolha própria, muito menos de tomar decisões por um país. Lembre-se também de entrar nos nossos grupos de WhatsApp, que você tem concursos, que você ganha prêmios, que você participa de campeonatos de debate e de irem também e se inscreverem no Congresso do Movimento Brasil Livre em São Paulo, que vai ocorrer muito em breve, é só você se inscrever que você vai poder comparecer e eu tô contando muito com a presença de cada um de vocês. Muito bem, né, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, né, da afirmação do Lula muito recente, né. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chore, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar, ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Assim, é... É de uma bizarrice, assim, porque, primeiro, ele desconhece todas as iniciativas, inclusive o PT. Veja só, em campanha, o Lula soltou esse tweet aí, que eu vou pedir pro editor colocar na tela, falando que game não é brincadeira só, que é geração de emprego, de renda, etc. Fez uma... o Lula fez uma afirmação irretocável sobre os games. De fato, é tudo isso. É indústria, é emprego, é renda, educação, é saúde. Inclusive, os petistas, à época do governo Bolsonaro, votaram na Câmara dos Deputados a favor do meu marco legal dos games, né? Antes, na campanha eleitoral, eles estavam lá, né? Ah, público gamer, não sei o quê, até votamos pro projeto do Kim. Agora, ele tá falando que não, que, assim, não existe game que ensine educação, que ensine amor, só tem game que ensina a matar. Assim, claramente é um sujeito, assim, que, sei lá, não conhece SimCity, sei lá. Tem milhões de jogos, sei lá, Minecraft, milhões de jogos, não tem absolutamente nada a ver com sequer você entrar em combate com uma pessoa, sei lá, o FIFA, ensina você a matar uma pessoa. Como assim, né? Só existe videogame que vem pra matar. E mais do que isso, né? Ignora que hoje, várias escolas de ponta utilizam os games pra ensinar inglês, pra ensinar história, pra ensinar geografia. E essa é uma tendência mundial. Esse ano eu tava no Vale do Silício. E eles vão utilizar, e já tem gente utilizando o metaverso, pra ensinar cirurgião, a fazer cirurgia, utilizando o óculos de realidade virtual. É que eu vou ter que segurar ela aqui com o barco. Eita, difícil, tá rolando, a perna tá rolando. Treinando ali num ser humano virtual, né? Ou seja, é o futuro da educação, e já é o presente em alguns países, você utilizar videogames. Mais do que isso, eu já fui em APAI, né? Eu já fui em instituições que trabalham com reabilitação física e psíquica de pessoas que passam por acidentes, que passam por traumas, e que utilizam os games pro sujeito conseguir voltar a fazer os movimentos que ele precisa pra sobreviver no dia a dia. Ou mesmo pra superar quadro de ansiedade, pra superar quadro de depressão, tem amplos estudos, a maioria, né? Corrente majoritária da ciência, dos estudos, mostram cada vez mais os benefícios do uso do videogame na educação e na saúde, né? Ele falar que só ensina coisa violenta é, assim, é de uma ignorância, assim, imensa, assim, mostra que o sujeito tem a menor noção do mundo em que ele tá vivendo, e essa visão, vamos lembrar, corroborada com a ministra dos esportes, né? Que não considera esportes, esportes, né? Com um sujeito hoje, profissional, né? De um esporte, que fica treinando todos os dias, 12 horas por dia, morando com o time dele, com um nutricionista, com um preparador físico, com um psicólogo, pra trabalhar a mente e o corpo, pro sujeito tá preparado pra ser muito competitivo naquele esporte, é, não, não é considerado esporte, mas pra além disso, assim, não considerar esporte, é só uma gafe, né? Não considerar esporte e ignorância. Agora, uma atrocidade você dizer, né? Que o jogo só ensina a matar. Como se tivesse também um jogo com tutorial, né? Como matar uma pessoa. E cada vez, muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Que muito mais morte na Segunda Guerra Mundial, onde? Nem em jogo que você vive a Segunda Guerra Mundial, tem tanta morte como na Segunda Guerra Mundial teve. Assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Cada vez mais mortes e coisas... O que causa morte, né? Vamos lembrar, os governos petistas, né? A violência, o número de homicídios entre 2009 e 2019 aumentou mais de 15%. Vamos lembrar que o país bateu o recorde de homicídios sobre o governo petista. O governo Dilma, mais de 60 mil homicídios por ano. Sob os governos petistas, né? Não foi por causa de videogame, não. Inclusive, quando a maior parte da população sequer sabia, sequer tinha acesso a videogame, os números de homicídios aumentaram. Mais mulheres morreram nos governos petistas, mais negros, mais gays, mais trans. Todos morreram mais durante os governos petistas. E quer saber mais do que isso? Os estados em que o número de homicídios mais aumentou foram os estados do Nordeste governados por petistas. Os estados que foram deixados com o maior número de homicídios proporcionalmente foram os estados governados por aqueles que hoje são ministros do governo Lula. Ou são senadores ou deputados da base do governo filiados ao PT. E isso não tem absolutamente nada a ver com videogame, Lula. Isso tem a ver com glamourização de bandido em querer encontrar justificativa moral para um sujeito que coloca a arma na cabeça do outro para pegar um celular ameaçando a vida dessa pessoa. Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso. Eu fui contabilidade pelo catarulismo. Que tem a ver com você achar que apenas criminosos têm direitos humanos e esquecer completamente dos direitos humanos da vítima. E esquecer completamente dos direitos humanos do trabalhador, do cidadão comum. De você vincular a criminalidade, ter o discurso de que o crime, na verdade, é uma coisa que as pessoas mais pobres são obrigadas a cometer para sobreviver numa sociedade capitalista e desigual. Num discurso absolutamente preconceituoso, porque a maior parte das pessoas pobres nunca roubou, nunca assaltou, nunca furtou. Pelo contrário, trabalhe honestamente e muitos... Vamos lembrar, na prefeitura o que o Haddad perdeu no primeiro turno? Perdeu na periferia com o discursinho, porque tinha discursinho de patrão contra empregado, porque tinha discursinho de passar a mão na cabeça de bandido, como você teve durante sua campanha, Lula. Quem não se lembra de você justificando assalto de celular? E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, as vendas são presas roubando celular nesse país. Uma coisa que hoje destrói a cidade de São Paulo, que é a questão da segurança pública, principalmente no centro de São Paulo. Vamos lembrar o centro de São Paulo que ficou e permaneceu absolutamente degradado durante o pior governo da história da cidade de São Paulo, que foi o governo de Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda, que não tem a menor noção do que está fazendo. Então, foram todas essas políticas públicas, a saidinha que vocês sempre defenderam, e que um projeto meu relatado pelo hoje secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritchie, apensado a outros projetos, nós conseguimos acabar com a saidinha aprovando na Câmara dos Deputados, falta aprovar no Senado. Agora, vamos aprovar no Senado? Não vamos, por quê? Porque o Senado está vendido para o governo, indicou ministro, e é por isso que a violência aumenta, e é por isso que os casos de violência aumentam, é por isso que o caso de criminalidade aumenta, pela certeza da impunidade e pelo discurso pró-criminoso que vocês fazem. Tanto que não à toa, quase unanimidade nos presídios, a votação no Partido dos Trabalhadores, a votação no Lula, né? Se só presidiário votasse, Lula, e isso aqui não sou eu que estou dizendo, não é fake news, não, é base do Tribunal Superior Eleitoral, Lula teria vencido as eleições com mais de 80% facilmente. Mas vamos continuar que o vídeo ainda tem, foi só 30 segundos de vídeo e já deu tudo isso, de indignação. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias. Primeiro assim, né? É um cara que diz tanto defender os mais pobres e conhecer a realidade do Brasil e ter passado pela pobreza, desconhecer, né? Que como é que a maior parte, né, das crianças de 8, 10, 12 anos de idade passam a maior parte do dia jogando, se ela sequer tem dinheiro pra ter um videogame ou pra ter um computador ou pra ter o que que é que... Ele falou de tablet, pra ter um tablet. Quantos dos mais pobres tem tablet? O sujeito não tem banheiro. E o Lula vai lá, faz o que? Extinga a Funasa, que criava banheiro pra pobre. Acaba com o marco do saneamento, que era pra ter esgoto tratado, que era pra ter água tratada pra pobre. O sujeito tá dependendo de uma cisterna pra sobreviver. E não. A maior parte... Um dos grandes problemas do Brasil é que a maior parte das crianças passam jogando no desconhecimento de Brasil que assusta num sujeito que foi presidente da República duas vezes. Mas hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Então, peraí. Primeiro que eu não entendi, assim, qual que é a indignação do Lula com as pessoas jogarem com pessoas de outros países? O que é isso? É xenofobia? O que uma criança não pode interagir com outra criança de outros países num jogo? Qual que é o problema disso? Que negócio bizarro. Joga um, inclusive, com pessoas de outros países. Mas que absurdo! Você que acabou de dizer que a guerra da Ucrânia com a Rússia é porque os dois querem guerrear. E o problema, né, do mundo são crianças jogando internacionalmente, né, entre si. Não é você, né, dar o respaldo político pra uma ditadura chinesa ou uma ditadura russa e você defender a invasão de um país pacífico e soberano com a Ucrânia. Não. O problema do mundo das nossas relações internacionais são as crianças que ficam jogando com crianças de outros países. Onde já se viu? Onde é o tanto que quando eu era criança jogava tíbia? Jogava tíbia com americano e com polonês. Polonês eu realmente não conseguia aprender, mas boa parte do meu inglês vem dos diálogos que eu tive que fazer pra vender e comprar minhas coisas ali no tíbeto. Não tem absolutamente nada de errado com você jogar com pessoas de outros países. Pelo contrário, é de uma riqueza cultural muito boa, né, você ter esse tipo de interação e assusta, né, um sujeito dizer uma atrocidade dessa e no final das contas, né, sempre, sempre o discurso fácil de que, ah não, violência na escola é porque o sujeito joga videogame. Pelo amor de Deus, gente, violência, tiroteio, machadada, facada, atentado em escola por parte de maluco ou por parte de cara que sofre bullying ou que tem violência em casa ou que tem pai alcoólatra, que tem pai drogado, que tem problema, enfim, esse tipo de atentado em escola existe há muito mais tempo do que videogames existem. Esses atentados, violência, assassinato, guerra, tudo existe muito antes dos videogames. É um discurso fácil porque aí o que ele faz com esse discurso fácil? Ele vai lá e apresenta um projeto limitando ou proibindo videogames. Aí ele diz que deu a solução. Aproveita uma comoção da sociedade pra dar uma solução simples, burra e errada pra um problema profundo e complexo que passa por várias pautas que as esquerdas rechaçam, inclusive, sei lá, reforço de policiamento nas escolas que eles têm tanto preconceito ou mesmo, né, a instituição de escolas cívico-militares em lugares de risco, né? Você já viu um adentado acontecendo em uma escola cívico-militar que tá num lugar de risco dominado pelo tráfico que tinha tudo pra ter um episódio de violência? Não. Por que não discutir isso como uma das soluções, né? Porque o problema é muito complexo e envolve vários setores, envolve saúde, envolve educação envolve assistência social, envolve segurança, mas não. Vamos dar uma solução simples que é proibir videogame. Realmente, gente, o Lula tá completamente fora de controle e precisa ser parado. que é proibir videogame.